FESTIVAL DE GOL Sim, mas também não tem arma nenhuma, pô. Qual a arma que a primeira tem? Ximenez Aqui pode haver uma oportunidade Ah, grava-se a sua voz e a sua voz Mas não é este golo, não é este golo, é só tu Grave este golo aí, mano. Este golo, vou... Nossa, isto é um e não futebol Que é que é isto? Puta que pariu, mano. Vou gravar aqui, mano. Oh louco Isto é um e não f...